Nesse vídeo que a gente vai fazer aí é o commit dos links, beleza? Bem de boa, bem tranquilo, rapidinho, bora lá. Então aqui ó, dentro do terminal, eu vou só dar um git status na felicidade, dar um git add, git commit, menos m e colocar a nossa mensagem de commit, que a gente adicionou os links para o... como é que chama ali o rolê? É card project. Card projects, pronto. Project, né? Que é o nome do rolê. Git push, para atualizar o repositório remoto na suavidade, marco, Bruno live, e a gente coloca aqui a senha. Ah não, vacilei. Git status, git, opa, git push. Acho que agora vai. Marco Bruno live, vamos colocar assim certinho aqui na felicidade. Pronto, espera um pouquinho. Pronto, agora sim foi. Vamos olhar o nosso repositório remoto aqui. Então, github, marco Bruno live e vamos ver se já está atualizado. Já está ali ó, add the links to card project, beleza? Então já está atualizado, será que já atualizou em produção? Vamos dar uma olhada, se já foi atualizado o site. Ó, já está atualizado, bonitinho. Está abrindo todos os projetos aí, ó. Uma bicha voz linda, beleza? Então está tudo funcionando. Muito bom, chat. Muito bom. Beleza? Então é isso. Mais um vídeo curtinho do commit, mas para você criar o hábito e ir para o mercado de trabalho preparado fazendo commits pequenos. Top? Valeu, brigadão e bora ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.